Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca, eu penso que é você Mas vejo que é engano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Onde o sinal pra dizer que tá bem? Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Ele sendo o SP, me derrubar Tá fazendo frio, e você vem aí Cai a madrugada, eu não consigo dormir Esperando você voltar É o beat, sei o gol Cansei de ficar em casa, me fale no bar Caras, não desce mais um aí Esse modão eu vou me acabar Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social É o beat, sei o gol Mas sei o gol É o beat, 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 sei o gol